Eu não gosto de jogar sem cal não, Júlio. Eu acho que o principal é a cal, velho. Claro, é tudo. É uma dupla com nós, mano. É a corral, segura, segura. É aí em cima. Vamos segurar. Tomou isso. Estou, bro. Estou na onda. Esses caras, viu, Júlio? Esses caras, não sei se estavam furos não. Olha um cara aqui, pegou o helicóptero saindo, quase estourou o helicóptero, velho. Achei de hack nesse jogo, mano. Cheio de lixo no jogo. Não sei como ele tem. Não caia nenhuma bala. Não sei como ele tem. Não, você não viu que matou você quase instantaneamente ali? Caiu em mim ali também, rodando placa gorda. Eu estou bem longe deles, né? É, porque senão eles vão vir aqui, né? Eles saberem o que o helicóptero está. Escutou o guarda-rug, né? Fude. Trap deployed. Trap deployed. Objective terminal is almost ready. Atenção de chave está na carreira. Onde está? Onde está o salário? Ou está em cima? Você está em cima? Abaixo. Abaixo. Estão ainda dois minutos. Queda uma volta por aí. Um minuto com 40 segundos. Vamos lá. Beleza. 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 Calcula. Seguindo. 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 Airdrop incoming. A planejada revivada chegará em um minuto. Estou alugando só o lugar. Afastado só. A contraseira. No, não vou ser o lugar. Vou dar essa pegada para o caixão. Portanto, vou dar essa pegada para o caixão. Vai dar essa pegada? Não, não, só que escuta o barulho, que matou o rolo, vou cair livre algo por você. Veja que você vai cair, eu vou atrás. Beleza. Vou cair no centro do espírito. Beleza. Vou cair no centro do espírito. Eu só vou cair no centro do espírito. Vou cair no centro do espírito. Um banco está chegando. Trap deployed. Trap deployed. Tem mala blanca ou um pequinho para mim? Tem. Olha, olha. Vamos lá. Trap. Tem uma arma de arma em cerca de uma plataforma. Tem um L ainda ali. Nossa, tem muito L na partida, hein, Julio? É. Você viu? Olha o L aí, olha. É só um. É dois, é dois. Ah, são dois. Vamos lá. Simbição. Simbição. A caixa de traços de deflito Cadê esse cara? Ué? Ele tá aqui mano, tá chutando? Bugou então tá bugando, o barulho dele tá bugado pra mim Peguei o nosso L ali Estoura esse. Estoura esse. Estoura esse. Estoura esse. Ó. Uh. O Vigilão vai sair. Olha o cara aqui, ó. É uma dupla aí, ó. Estou noivrão. Embaixo. Abarro. O Vigilão está chegando. O Vigilão está chegando. O Vigilão está acabando de explodir. Nossa, vamos sair de fora. Os caras, é. Olha isso. Olha a distância que ele já está. Os caras estão tirando ainda. Vamos buscar outra. Olha a casa azul, ó. Olha o homem. Só periculoso no jogo, Júlio. Não fazia nenhum tiro, viu? É, os caras são perigulosos, filho. O helicóptero não estoura tão fácil assim, não, velho. Vou pegar esse L aqui, ó. Pode ser que ele suba para pegar o L, hein. Vamos ver. A gente vai pegar o L. Vamos ver. Nossa, esse barulho é chato, hein, mano. Tô com esse barulho na minha orelha, mano. E quando o barulho do poltergeist fica na orelha, mano? Tá acontecendo com você? Ele sumir e pôs assim, pipi, 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 fica a partida inteira, velho. Pitando na minha orelha. Olha lá, é? Olha o meu aqui, ó. Bugadaço. Caiu um drop lá, ó. Isso aqui atrapalha, né, mano? Pra cacete. Opa. Abraba, aqui tem um pampero. Será que viram ela pegar o roxinho aqui? Tá vendo? Bom, agora. Abraba, abraba, abraba. Ah, ela já tá de roxinho, mano. Olha lá, os caras tirando. Melhor ir pra sair, bro. Um pequeno, um pequeno, um pequeno, bro. Não tô vendo. Não tô vendo o pequeno aí, não. Aonde, Julio? Esquerra, direita, pra baixo? Aqui, ó. Que horror. Acabou de cair, hein? Pode, pode. Pode, pode, pode ter no techo, viu? É isso, Thiago. Tava matando todo mundo. Tá gostando. Tá gostando. Vou pegar o L e vambora. Caramba, é a minha trap aqui, né? A minha trap eu joguei. Não tá vendo. Não entra, não entra. Mota? Vamos para ele, tem que ver ainda. Desenvolvido. Desenvolvido. Desenvolvindo o inimigo. O inimigo abaixo. Levantado. 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 Será que é só essa dupla bater no carro? Olha, tira aqui debaixo, olha. O que é isso? Tá bugado. Bugou. Aqui embaixo, Julio. Vamos pular? Pula. Pega a cover, peguei. Olha o cara acertou no ar, velho. É, acertou. Tá louco, pô. Pula, viu? A volta por trás aqui, olha. Mano, o cara acertou. Hum, não vai ainda. Tem de lado. Não vai ainda. Não vai ainda. Não vai ainda. Não vai ainda. Tá lá? Ficciona um, marcou um. Aqui ó. Vem por baixo aqui, Julio. Cuidado que ele está de frente agora. Vai lá. Vai, 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 vai. É nóis aquela duplada de cima A zona de segurança está colapsando Boa, Júlio! Boa, bravo! Boa, Júlio! Boa, Júlio!